Quando a luta foi para a adesão do juiz, você sentiu que você fez o suficiente para vencer? Sim, sim, senti sim. Eu tinha feito o básico do básico para vencer. Apesar de ter sido chamada em cima da hora, é uma luta muito difícil com a Nuna do ranking. Fui chamada um mês antes da luta, mas fiz um não-camp completo, com o normal, até seis meses. Mas fiz o básico para sair com a vitória. Sim, acho que senti o suficiente para vencer a luta. Eu fui chamado de uma nota curta contra o 9º campeonato no ranking. Eu só tive um monte de treinamento, mas eu fiz o meu mais difícil e acho que eu fiz o suficiente para vencer a luta. E teve alguma preocupação em relação à perda de peso dela? Você sentiu que a luta poderia ter sido cancelada por ela não conseguir bater o peso ou por ela passar mal tentando cortar o peso? Eu acho que não, até porque ele só cancela a luta que ia passar o máximo do peso. E além, pode ter até uma conversa entre os atletas para caso ambas as partes aceitarem o peso. Sim, eu não pensei que a luta ia ser cancelada. Mesmo se ela tivesse perdido o peso por mais, nós teríamos falado para fazer uma reunião e fazer isso em um atleta, sabe? Então, Valery, essa é a sua primeira luta na UFC. Você acabou de vencer o 9º campeonato na divisão. Você quer um campeão completo para o próximo, ou você quer passar a luta para pegar qualquer um? Você acabou de vencer a nona do ranking. Para a sua próxima luta, você vai querer agora um campeão completo? Vai querer fazer uma preparação melhor? Ou você está pronta para lutar, assim como a pessoa chamar? Com certeza, mas eu estou sempre pronta para lutar para o melhor. Se ganhar, ganhou do melhor. Se perder, eu perder para o melhor. Agora é buscar o topo aí, buscar a quarta do ranking. E o que vier, estou pronta para lutar. Eu estou sempre pronta para lutar. Eu quero lutar o melhor. Se eu venho o melhor, eu venho o melhor. Se eu venho o melhor, eu venho o melhor. Mas eu quero lutar o melhor. Eu quero lutar o melhor. Eu quero lutar o melhor. 5-ranked fighter, anywhere and anytime that the UFC wants. Vivian, what were you feeling once you heard the words that you were victorious? What were you feeling inside? O que você sentiu quando você ouviu a palavra que você era vencedora? O que você estava se sentindo por dentro? Cara, muito, muito, muito feliz. A concretização de um trabalho, tudo que vem sendo feito, vem sendo concretizado agora. E agora é só buscar o topo aí. Muito, muito, muito feliz. É todo o esforço que eu fiz, todo o trabalho que eu fiz. Tudo veio aqui hoje e foi valido. Quando a luta foi para a adesão do juiz, você estava preocupada que talvez iam dar a luta para ela porque ela é canadense? Achei sim, sim. Acho que faltou um pouquinho, uma quedinha ali no último round, ou mais uns golpezinhos. Mas os juízes foram justos, viram que eu fiz o meu máximo para vencer essa luta. Sim, eu pensei que talvez os juízes iriam fazer uma luta para a luta para ela. Eu queria uma tachada no final da terceira round para fazer a luta definitiva para mim. Então, quando a luta acabou, eu fiquei um pouco preocupado porque eu estou no Canadá. Mas eu sei que eu fiz o suficiente para vencer essa luta. Como você foi competindo no Canadá? Você já foi aqui antes, em Toronto, em Toronto? Já teve antes aqui no Canadá, em Toronto? Não. Não, primeira vez. Como você está curtindo o Canadá? Está gostando? Sim, o frio, vem da neve pela primeira vez. É muito incrível. Sim, primeira vez que eu vi o snow. tem esse tipo de frio. Então, eu estou tendo muito divertido. Tudo muito lindo. Tudo muito bonito. Tudo muito bonito. Como o seu manager conseguiu convencer você a sair do Brasil em dezembro para vir para o Canadá? Como o seu manager te convenceu a sair do Brasil em dezembro para vir para passar esse frio no Canadá? Nossa, o nosso sonho sendo realizado aqui não tem preço que pague. Frio, calor, o que for, a gente vai buscar. Nossa, o nosso sonho está chegando agora. Então, pode ser frio, pode ser frio. Em qualquer lugar, eu vim aqui para vencer. Quando você gostaria de lutar? Você está chegando no próximo ano? Ou quer voltar para lá? Quando você gostaria de lutar? Quando você gostaria de lutar de novo? Você quer lutar cedo no ano que vem? Quer dar um descanso agora? Sim, estou pronto para lutar. Quanto mais lutar, melhor. Estou pronto para lutar. Quando você gostaria de lutar de novo, o que é possível, estou pronto. Vivian, você é apenas 23 anos. Quanto tempo você teve a sua decisão de lutar no UFC? Você sabia no começo do ano que talvez você poderia lutar no Octagon? Você só tem 23 anos de idade. Quando você soube que era uma possibilidade real de você chegar e lutar no UFC? Foi no começo do ano? Quando foi? Bem no começo do ano, quando a gente assinou com vocês, até que eu fui. Aí surgiu a oportunidade, a gente também vindo a crescente da minha consecução de vitórias. Então, resolveram chamar e a gente está super feliz. No começo do ano, eu assinou com os novos gestores e eu sabia que era uma possibilidade real. Então, eu continuo a minha venda e sabia que ia vir esse ano. Vivian, é o 115 o melhor custo de peso para você ou você gostaria de ver uma divisão 125? 52 kg é a melhor categoria de peso para você ou você pensa em subir para um 5'7? Apesar de eu ter lutado a três categorias, 6'1, 5'7 a 5'2 é a que eu me encaixei melhor. Eu peguei em 135, 125 e 115, mas 115 é a classe de peso para mim. Você pegue em 135? Você pergunta se eu estou de 6'1 mesmo. Não, não. 6'1, 5'7 e 5'2. Primeiro pegue em 135. Você pesou 135 lbs? O que você pesou menos? 59. 130. Ela esperava. O outro pegue era 135. Então, Vivian, como você vai celebrar hoje? Você vai celebrar imediatamente, assistir o resto do evento? Como você vai comemorar agora? Vai fazer uma festa, vai só sentar, assistir o resto do evento e descansar? Agora eu vou assistir o resto do evento, descansar e chegar no Ceará para dar o gás na festa com a galera, com a minha equipe, meu mestre, minha família, todo mundo. E eu vou salvar myself para a festa no Brasil. Parece maneiro. Obrigado, Vivian. Obrigado, Vivian.